Nessa campanha, trazemos a obra de Yuri Mikhailovich Teklov sobre a história da Primeira Internacional, tendo como apêndice notas explicativas de seus tradutores ingleses, Eden e Cedar Paul, numa edição de 1928. O motivo de resgatar o texto escrito no auge da União Soviética, e não numa pesquisa mais recente, será explicado a seguir. Yuri Mikhailovich Teklov foi o primeiro editor-chefe do Svetia, o Diário Oficial da União Soviética, além de um dos responsáveis pela adoção do hino soviético baseado na antiga canção de guerra francesa do Internacional. Resgatar aquela canção tradicional era mais do que um ato simbólico, significava trazer à toa na expressão do princípio mais inovador do movimento da classe trabalhadora europeia, o internacionalismo. Por que essa insistência no internacionalismo? A resposta foi dada por Marx e Engels lá atrás. Em função de sua exclusão dos bens da terra e dos meios de produção, os trabalhadores não têm nação, a rigor. Para reconquistarem o que é seu, seu papel dentro de seus próprios países, seria necessário se unir e articular uma revolta conjunta contra a classe que há séculos opera internacionalmente, que é a classe dos capitalistas. Eles começaram a ser internacionais, digamos. E naquele período de guerras mundiais e de inimizades mortais entre os países, pode soar um pouco contraditório dizer isso, mas o Steklov constrói seu argumento no livro a partir das seguintes premissas. Em primeiro lugar, o capitalismo teve de se tornar internacional para remediar crises internas e revoltas de suas próprias populações. Isso foi algo que Marx já observou lá na década de 1840, quando ele fala de greves locais que eram feitas em prol da melhoria das condições dos trabalhadores, mas que eram abafadas quando os capitalistas dos países mais avançados recorriam à importação de mão de obra estrangeira, onde havia padrões de vida menores. Então, aconteceu casos em que greves na Inglaterra, por exemplo, eram sufocadas com um contingente de belgas que passavam fome em seus países, sendo trazidos para a Inglaterra e aceitando qualquer coisa que os industriários ingleses ofereciam. E, com o tempo, essa curiosa tendência convenceu os trabalhadores de se solidarizarem em seus interesses e da necessidade de juntarem as forças na luta pela melhoria da condição de forma global. Então, essa melhoria devia ser internacionalmente articulada e as primeiras conquistas dos socialistas, já depois da morte de Karl Marx, se expressaram na criação de leis laborais internacionais. E a fixação de jornadas de trabalho em 1919 foi uma delas, que afetou mais de 50 países. Em segundo lugar, daí vem a reação capitalista, porque houve na época a formalização de um mercado global, com regras mais ou menos estabelecidas, que romperia com as barreiras entre as nações e pavimentaria o caminho para o alastramento de um espírito internacional, diziam eles. E aqui passa-se a falar de livre comércio numa escala global. Há diferentes demandas e diferentes ofertas pelo globo inteiro. E, através dessa ideia, os capitalistas justificam que os trabalhadores na Tailândia, por exemplo, produzam o tênizinho da moda por centavos de dólares, passando fome. Ao passo que o mesmo trabalhador na França teria que ganhar centenas de dólares por pelo mesmo trabalho. E a consequência lógica para tal princípio de lucro levou a um desabastecimento da indústria na França, independentemente de como isso afetava os trabalhadores individuais. E até hoje o internacionalismo que os capitalistas aplicam é uma extensão desse antigo princípio de exploração contra qualquer interesse nacional legítimo. Já em 1923, o Stekloff argumenta que aqui residiria a falência do mundo que viria a se tornar globalizado, entre aspas. E hoje o que a gente está vivendo é só uma amplificação desse mesmo princípio. Premissa número 3. Além de tudo isso, a ideia de solidariedade dos povos não durou por muito tempo nos círculos burgueses. Porque o mesmo capitalismo internacionalista, com seu mercado global e tal, promovia um fortalecimento da exclusividade nacional mediante conflitos e guerra. Que asseguravam, afinal de contas, a posse de um mercado por parte de cada um dos países. Em outras palavras, o método de produção capitalista frustra os próprios objetivos quando ele intensifica inimizades nacionais, sistematicamente gerando conflitos entre os vários povos. Então a gente está falando do Stekloff, que é um cara que passou pela Primeira Guerra Mundial, viveu tudo o que aconteceu. E essa guerra, que estava muito claro para todo mundo na época, era uma guerra por disputa de mercados coloniais. Quem perdeu o braço, a perna, a vida ou parentes naquela guerra foi a gente trabalhadora. E não os donos de meio de produção, que estavam sentadinhos lá com seus charutos, observando o pau comer solto. E nesse sentido, a geração que viu a eclosão, primeiro da Primeira Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, uma atrás da outra. Ela viu-se imbuída de destruir o Estado-nação ou esperar o fim da humanidade. Esse era mais ou menos o clima daquela época. Porque não havia outra solução, e o Estado-nação tinha que vir abaixo, junto do capitalismo. Foi antes de tudo o que fez ele surgir como uma forma de governança das populações. Daí vem, como consequência, a quarta premissa, que é A noção de uma fraternidade internacional encontrou um defensor ativo, nessa época, no proletariado. Ele próprio, por sua vez, que foi criado por força do desenvolvimento da pauperização dentro dessas sociedades modernas. E essa camada explorada acabou sendo impelida em direção à luta pela reconstrução da sociedade sobre fundamentos comunalistas. O socialismo, em outras palavras, devia ser mais internacional que o próprio capitalismo. Ele deveria ser efetivamente internacional e promover o auxílio mútuo, e não a competição, entre as nações. Como diferencial do que acontecia naquela época de competição assassina entre os países, O internacionalismo do proletariado é nutrido e perpetuamente fortalecido pelas solidariedades ativas de interesses de todos os trabalhadores, independentemente de onde eles moram e de sua nacionalidade, e de sua cor de pele, de sua religião. Tanto faz isso. Em seu livro, Steklov conta como esse desenvolvimento ocorreu na prática. Ele começa lá atrás, tratando dos agrupamentos de trabalhadores britânicos no movimento cartista, e dos tais democratas fraternais, já em meados de 1840. Karl Marx e Friedrich Engels, é claro, tiveram um papel crucial aqui, ao desenvolverem teorias que explicassem o atual estado do mundo de forma histórica, não através de princípios abstratos, como os liberais gostam de explicar tudo. E eles elegeram o internacionalismo como uma das armas necessárias para a reconstrução de uma sociedade do futuro pós-capitalista. E a primeira realização desses princípios ocorreu na tal Convenção de Londres, de 28 de setembro de 1864. Aquele é o começo, de fato, da Intranacional. E a proposta oferecida nesse contexto foi singela. Havia de se pensar novas formas de organização, fundos de suporte mútuo para greves e auxílios a trabalhadores que, como Marx e Engels, viviam em condições de exílio no estrangeiro. Não tinham garantias mínimas contra acidentes, contra dispensa imediata. Ou seja, se uma greve na França ocorresse e o pessoal tivesse que ficar um mês sem salário, ia ter uma organização com sede em Londres inicialmente, cujos fundos seriam providos por todos os trabalhadores do mundo, pelo menos todo mundo tivesse ligado a ela, ia mandar dinheiro para essa gente não passar fome e por aí vai. Isso aconteceria, claro, em outros contextos, quando necessário, uma greve na Bélgica, ou uma greve no Chile, ou uma greve sei lá onde. Isso foi só se aumentando. Claro que começa na Europa, mas isso na época da Segunda Internacional já está no Uruguai, já está na China, né? A gente vê esse alastramento de forma muito clara. E a partir daí a ideia se alastrou em meios anarquistas também, em meios socialistas, em meios comunistas. A tal da Associação Internacional dos Trabalhadores, como foi chamado esse grupo inicialmente, ganhou prestígio e chegou a um hall de membros de estimadas 80 mil pessoas em 1869. Isso não é pouco. Dois anos mais tarde, trabalhadores franceses se aproveitam da fragilidade de seu governo, do governo francês, que tinha acabado de ser derrotado numa guerra contra Prússia, e tomam controle de Paris. Daí surge a famosa Comuna de Paris, que fez aniversário recentemente. Aquela foi a primeira experiência anarco-comunista real. O prenúncio da efetividade de uma sociedade autogerida, a partir de princípios que superavam os revés do capitalismo, e da noite para o dia resolviam problemas singelos, que ainda são nossos problemas. Fome, miséria, crime, tudo isso observou-se em Paris sumir, uma vez que as pessoas começaram a viver uma vida comunal. E mais uma vez, o internacionalismo dos burgueses vence, infelizmente, porque a França, alguns meses depois, faz uma aliança vergonhosa com seus antigos inimigos, os alemães, de que eles tinham acabado de tomar uma surra, junta exércitos para massacrar os próprios cidadãos, de forma extremamente covarde, e a partir disso instala uma ditadura. E a antiga elite, claro, volta ao poder. Só que a Comuna de Paris serviu como um exemplo de efetividade do comunismo. Ela foi um dos desdobramentos vivenciados na época, como frutos daquela nova forma de fraternidade mundial. Só que nem Marx nem Engels viveram para ver outras formas importantes de articulação desse espírito internacionalista. E é aqui que o Steklov dá continuidade a essa história, chegando até a Revolução Bolchevique de 1917, expressando a polêmica opinião de que a formalização da União Soviética só seria um passo intermediário para os russos e para os povos aliados. O objetivo primeiro, que é a transição do capitalismo para um sistema comunalista mais justo, mais efetivo, só seria atingido, de fato, com a concretização efetiva do princípio internacional. Isso representava a passagem da teoria para a praxis, digamos, que em textos clássicos do Marxismo, como o Manifesto do Partido Comunista e o Programa de Erfurt, constam só como uma previsão. Em 1924, Steklov participou da confecção da primeira Constituição da União Soviética, só que um pouco depois, em 1936, ele acaba sendo preso pelo regime por conspirar contra o Estado Soviético, que, por diversos motivos, voltava-se cada vez mais para dentro, para o desenvolvimento interno, para a disputa contra as potências ocidentais. E o princípio leninista de autodeterminação nacional, acaba por trair os objetivos prementes do internacionalismo, que, antes de tudo, fundou o comunismo soviético, abrindo uma discussão que até hoje é relevante para a esquerda revolucionária. Qual o objetivo desse lançamento no Brasil em 2021? Nosso primeiro objetivo é historográfico. Então, a gente tem que entender a prática do internacionalismo como pauta de instituições e sindicatos de partidos políticos históricos. A gente tem que explicar como ele pode ser atingido, quais tipos de internacionalismo existem, quais importam, de fato, para a gente, e como ele transcende a mera comunicação entre células espalhadas pelo mundo e pode, de fato, promover não só aquele apoio moral entre pessoas, que é legal também, mas não chega a lugar nenhum, mas também uma ajuda mútua efetiva, formalização de boicotes, de mudança legislativa, pautada nos interesses das classes trabalhadoras do mundo inteiro. Segundo lugar, o objetivo teórico do Stekloff aposta na transformação do internacionalismo inconsciente dos trabalhadores em um internacionalismo articulado. Esse livro será de utilidade para a gente pensar no estágio atual do nosso internacionalismo e o internacionalismo das esquerdas, em um impasse que parece contradizer o que disseram Marx e Engels lá atrás, no Manifesto Comunista, em 1848. E eles dizem o seguinte, O verdadeiro fruto de suas batalhas não é o sucesso imediato, mas sua união continuamente crescente. A união é fomentada pela melhoria nos meios de comunicação garantido pela indústria de larga escala, o que traz os trabalhadores de diferentes localidades em contato mais íntimo. Nada mais é necessário para que se canalize a multiplicidade de disputas locais, que são todas do mesmo tipo, há uma disputa nacional, a luta de classes. Contudo, toda a luta de classes é uma luta política. Os cidadinos medievais, cujo melhor meio de comunicação era ruas acidentadas, levaram séculos para atingir sua unidade. Graças às ferrovias, os proletários modernos podem unir forças dentro de uns poucos anos. Na proporção que a exploração de um indivíduo por outro chega ao fim, a exploração de uma nação pela outra cessará. E a grande novidade daquela época era a máquina a vapor, o telégrafo. Hoje a gente tem coisas tipo o avião, tipo a internet, que amplifica infinitamente as possibilidades de contato entre as pessoas. Só que há de se pensar um negócio aqui. Como a gente está explorando de fato o potencial coesivo dessas tecnologias? Como a gente está usando elas de forma efetiva? Por fim, o internacionalismo continua sendo uma necessidade em 2021, na medida em que se traduz como um projeto de paz mundial tão necessária, como uma interferência nas dinâmicas das relações internacionais como a gente as conhece, que são pautadas por disputas econômicas e interesses nacionais miúpes. Antes de tudo, há um trabalho sério a ser feito que diferencia o nosso internacionalismo ao internacionalismo das relações internacionais oficiais, que forma nossos diplomatas, que forma nossos comunicadores internacionais. A modalidade do capitalismo tardio se pauta nesse tal de pragmatismo antidemocrático, antes de tudo, porque ele serve menos às populações e mais a uma meia dúzia de velhos ricos que decidem tudo o que nosso país vai fazer internacionalmente. E ele também se pauta nos interesses da soberania nacional, que por vezes está entregue nas mãos de uns psicopatas eleitos, como é o caso do Brasil. Tem uma entrevista recente para o podcast Guilhotina, em que o sociólogo Daniel Aldena Cohen nos lembra que se formos pensar nos líderes das maiores potências ocidentais atuais, de Putin e Erdogan, os menos reacionários são Joe Biden e Angela Merkel. Esta é, por si só, uma constatação de crise. Pensar em uma reformulação da dinâmica social por lentes internacionais é uma necessidade, e o Steklov pode ser de auxílio para a gente aqui. Na página catarse.me barra primeira internacional, tudo junto, a gente traz alguns dados sobre como esse livro vai ser. A gente já tem o sumário dele, que é dividido em uma parte 1, focada mais no ramo da internacional ligado ao Marx e os comunistas, e uma parte 2 ligada ao Mikhail Bakunin e à ala anarquista, propriamente dita. Ele vai ter apêndices como documentos, como discursos, escritos pelo próprio Marx para a internacional, para as suas reuniões, né? Além de bibliografia extensa em várias línguas, notas, por aí vai. O livro vai somar aproximadamente 530 páginas, o formato 16x23 centímetros, esse livro é bem grande. Ele está em processo de tradução ainda, só que ele vai ser entregue na metade do mês de junho. Então, essa campanha é uma campanha de arrecadação, que vai ter uma promoção para quem contribuir. Ela vai garantir a impressão desse livro, que a editora não consegue bancar no momento. E o envio deles, de todos os exemplares, está previsto para 15 de sete de 2021, podendo ocorrer antes, se a gente acabar o livro antes. O livro será traduzido a partir da edição inglesa de Eden e Sardar Pohl, uma edição que corrige vários deslizes do Stekloff com base no acesso que esses tradutores ingleses tiveram a documentos que estavam nos Estados Unidos, por exemplo, que estavam na Inglaterra, que o Stekloff, sendo um membro do governo soviético, não tinha acesso, é claro. Essa edição de 1928 foi a mais veiculada por partidos em círculos da esquerda no ocidente, e ela traz uma extensa biografia sobre as figuras e eventos da Internacional, do Marx e o Bakunin, inglês, francês, alemão, russo e italiano. A gente vai adicionar em português. Por fim, esse é o quarto volume de uma série de textos que dizem um pouco a respeito à tradição socialista, comunista e anarquista. Todos são textos inéditos ou inacessíveis para o português. A gente já publicou os escritos sobre a Guerra Civil do Marx e de Engels, que não estavam em português até então, isso aconteceu em 2020. Este ano, 2021, está sendo super produtivo, porque já saiu mais de 500 páginas da obra completa de Eleanor Marx, além do livro do Edward Bellamy, Olhando Pra Trás, que meio que introduziu o socialismo nos Estados Unidos da América em 1888. Todos esses livros, é claro, vão estar disponíveis nas recompensas do projeto para quem participar também. Então, novamente, o endereço é catarse.me barra primeira internacional, tudo junto. Eu sou o Jacó e agradeço de coração todo mundo. Valeu. Eu sou o Jacó e agradeço de coração. Eu sou o Jacó e agradeço de coração.